Música Como ficar rico se nós tem pensão demais, se eu vou lá no safo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai, seu anjo. E como ficar rico se nós tem pensão demais, se eu vou lá no safo me chama de pai, seu anjo. Música 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 Música